e saudações vidreiras é o seguinte no vídeo da semana retrasada eu te passei um exercício você fez esse exercício é muito simples é um exercício que serve para que você entenda se o seu cliente entende o que você ofereceu para ele lembra então exercício é o seguinte você tinha que pegar um orçamento que você perdeu entregar para um amigo seu que é leigo em vidro cara que não sabe nada em vidro e deixe que ele descreva para você o que ele entendeu sobre o seu orçamento a repercussão desse exercício foi bem interessante porque muitos vidraceiros nos retornaram dizendo gabriel de fato eu fiz esse exercício com um amigo meu cara ele não entendeu nada do meu orçamento ou ele entendeu muito pouco do meu orçamento algo que foi um nome nenhum amigo percebeu os benefícios algo que o cara fala assim mano que legal cara isso aqui é muito louco ninguém ou seja existe um problema estrutural em nossos orçamentos quando um cliente fecha uma obra com o seu concorrente quais são os riscos que ele corre quando o seu cliente ele contrata o seu concorrente ele pode estar correndo o sério risco de contratar alguém inexperiente alguém que não entenda de vidro como você entende e isso gera o que abandono de obra ele gera atrasos de obra ou então ele pode gerar um serviço ou uma situação muito complicada que é o que que é a constância de manutenções corretivas segundo ponto o seu concorrente pode instalar na casa do seu cliente um sistema ultrapassado muito antigo os que já não se utilizam sistemas ou acessórios ferragens perfis de segunda ou até terceira linha e última gravante e o pior de todos o mais perigoso é de fato a segurança porque a partir do momento que o seu cliente contrata o seu concorrente ele pode estar colocando a si próprio em risco né a vida dele risco a vida de familiares em risco a vida de inquilinos em risco e outros que utilizam ou passam por aquele local então segundo o seu julgamento quando o seu cliente fecha com o seu concorrente principalmente aquele concorrente que é mais barato que você ele está perdendo algo ok o problema é que os nossos clientes eles não têm ideia que estão correndo esse risco eles não conhecem de vida eles não sabem dos em vidraçamentos muitas vezes ele fala eu quero um box ok mas o que ele tem na cabeça dele é apenas o box instalado ele não sabe os riscos que ele corre e aí eu ouço o pessoal falar mas o cliente não quer saber de segurança o cliente não entende os benefícios que eu tô entregando o cliente não dá valor diferencial será mesmo que o cliente não dá valor diferencial ou será que somos nós que não conseguimos transmitir esses valores pense nisso e pra te ajudar a entender se realmente você tem mais benefícios que o seu concorrente e uma forma eficaz de realmente mostrar para o seu cliente convencê-lo que você é muito melhor que o seu concorrente é o seguinte uma forma bem legal de transmitir as informações para o seu cliente seria contratarmos a rede globo a rede bandeirantes ea rede record televisão e passarmos simultaneamente comerciais para o público correto correto mas quem vai pagar isso aí então se nem a record nem a rede globo nem a rede bandeirantes nem nenhuma televisão vai fazer esse comercial pra gente quem tem que fazer você você é você tem que fazer é você que tem que instruir o seu cliente é você que tem que e educar o seu cliente é você que tem que mostrar para ele os riscos que ele corre contratando uma pessoa que não seja você quando você educa o seu cliente porque muitas vezes nós temos fome de vender mas queremos vender queremos que fechar logo e etc e tal mas na verdade antes do cliente comprar ele tem que entender o que nós estamos oferecendo para ele porque se não ver diferença em todos os orçamentos ele vai pelo preço agora se você começa a passar informações ele tem interesse que algo que ele está interessado que vai ser para casa dele ou para a construção que ele está fazendo ou para o investimento dele então ele tem interesse em saber as informações que você vai passar para ele e quando você começa a passar informações quando você começa a educar o seu cliente a primeira coisa que acontece ao seguinte você define a régua você estabelece os critérios para compra dele é a mesma coisa se falar cara ó antes de você comprar o seu vidraçamento independente com quem seja preste atenção nesses detalhes entendeu e aí quais são os detalhes que você vai falar para ele os detalhes justamente para aquele escape dos riscos que a gente acabou de falar aqui segunda coisa dentro dessa mesma coisa é o seguinte quando você instrui o seu cliente você se torna uma espécie de consultor para ele e se você é um consultor dele porque ele vai querer ficar tirando dúvidas com você você vai ter a oportunidade de estar mais próximo desse cliente de ter uma maior comunicação de você ter mais chance de se comunicar com ele ou seja é você que vai estabelecer o que ele vai ter que comprar começa por aí quando você educa o seu cliente você ganha um aliado para arrebentar com seu concorrente porque é o seguinte se você vai educando ele de uma forma interessante para ele lembre-se você não tá vendendo ainda você só tá educando ele está ganhando a confiança você está se tornando um consultor e quando você faz isso você dá armas para o seu cliente fazer perguntas capciosas para o seu concorrente se entendeu então se você sabe que o seu concorrente é um meia boca quando o seu cliente começar a fazer aquelas perguntas para ele ele vai gaguejar ele e vai tremer na base e aí o cara vai pensar cara esse cara não sabe de nada esse cara não sabe de nada e você vai dando armas você vai dando munição para que o seu cliente mate o seu concorrente você vai instruindo ele instruindo ele instruindo ele ensinando ele arrebentar com seus concorrentes e o terceiro mesmo que você perca a obra vamos supor que você foi lá fez o trabalho de consultoria passou várias ideias para o seu cliente passou os benefícios instruiu ele mesmo assim ele optou em sugar suas informações e fechar com o seu concorrente que é mais barato sabe o que vai acontecer agora ele tem base técnica que ele sabe o que quer fazer ou seja ele vai ficar em cima do seu concorrente e ele vai obrigar o seu concorrente a modificar a tabela de preço porque ele não vai conseguir segurar aquele preço baixinho com o cliente exigindo a qualidade que você ofereceu para ele então ele vai ajustar o preço que acontece com isso você vai educando o seu concorrente porque senão ele vai quebrar porque se ele continuar fazendo preço baixo colocando aquilo que você ofereceu para o seu cliente ele vai quebrar ele não vai aguentar e o seu cliente vai cobrar dele entendeu então é uma maneira de você também estabelecer não só a régua para aquela negociação mas para todo o mercado toda a obra que você for você faz isso você educa o seu cliente ele não vai aguentar então recapitulando lembre-se o cliente não entende de vidro ou assim para a gente não generalizar 95 por cento dos clientes não entendem de vidro e cabe a você instruí-lo cabe a você salvá-lo das garras do seu concorrente você é um médico você tem que agir como um médico que está tentando salvar um amigo mas lembre-se jamais fale mal dos seus concorrentes jamais só fale bem dos seus benefícios exalte os seus benefícios as suas fortalezas mas jamais fale mal do seu concorrente e jamais fale mal do vidro legal meu nome é gabriel batista eu faço parte do setor vidreiro ó dá um joinha aqui no vídeo pô não custa nada dá um like joinha e aperta o sininho toda vez que tiver vídeo novo a gente vai te enviar no mesmo instante que o vídeo sobe e você já recebe legal meu nome é gabriel batista eu faço parte do setor vidreiro e é nóis valeu